No stand da MediaTek na Computex 2015, pudemos conhecer uma nova tecnologia que incrementa as funcionalidades das câmeras de smartphones e tablets. A IPCam é uma ferramenta que usa métodos de reconhecimento facial para identificar quem está segurando e usando o eletrônico. Mas o recurso vai além e é capaz de determinar os batimentos cardíacos de uma pessoa simplesmente apontando a lente da câmera para ela. Cada vez que o coração bombeia o sangue, a tonalidade da pele sofre uma leve alteração que é imperceptível a olho nu. Esse mecanismo da empresa taiwanesa percebe essa variação e usa algoritmos sofisticados para mensurar a frequência cardíaca. A companhia assegura que a IPCam é tão precisa quanto aqueles medidores de pulso ou dispositivos que colocamos no dedo. Vimos de perto a funcionalidade e ela se mostrou bem precisa. Segundo a empresa, os três BPM de diferença que presenciamos ocorreram devido à forte iluminação do stand, que acabava dificultando o reconhecimento da alteração de tonalidade da pele. Fique ligado em nosso canal para mais novidades e até nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí